Nós fomos informados pelo Ministério das Relações Exteriores, pela área de contenciosos, que o Japão e a União Europeia, eles aceitaram os prazos, ou seja, nós entramos num acordo que o primeiro prazo que nós teremos que cumprir é de alteração dos processos produtivos básicos. Esse prazo se encerra dentro de um mês, em 21 de junho, no qual nós teremos que, a partir daí, já ter alterado as 40 portarias que constam os PPBs dos PPBs. Isso já está em processo de elaboração, as consultas públicas estão sendo publicadas e a gente estamos trabalhando firmemente para que, até essa data, possivelmente, se nós não tivermos os 40 PPBs já alterados, mas os processos produtivos principais, porque nós estamos utilizando a seguinte estratégia. Aqueles processos produtivos que têm mais impacto de mercado estão sendo alterados primeiro. Então, esses 10 processos produtivos que já foram publicados nas consultas públicas já representam 90% do mercado. Então, com isso, a gente entende que o esforço de cumprir o acordo com os países está sendo realizado. Nós não devemos ter problema. O segundo prazo que nós temos diz respeito à alteração em si da própria legislação, da lei de informática. Por quê? Porque, para retirar da lei, o benefício que existe, que é concedido, ao que se denomina incentivo indireto, benefício indireto, que incide sobre a redução do IPI dos produtos, precisa de alteração legal. E isso só pode ser feito por medida provisória ou por projeto de lei. Esse prazo é 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, então, o novo mecanismo de incentivo da lei de informática já deverá estar vigindo. Esse, sim, não tem como cumprir parcialmente. Ele tem que ser cumprido integralmente. Então, a equipe técnica dos ministérios, principalmente o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento, na Secretaria Especial da Indústria, nós já estamos formulando as primeiras propostas de alteração, já que nós, considerando que nós realizamos vários estudos desde o ano passado, porque essa questão do tributo indireto, dificilmente a gente sabia que não seria revertida. Então, algumas alternativas já foram estudadas. A própria BINI estudou uma proposta, apresentou para os ministérios uma proposta. Outras associações também estudaram e apresentaram, como a da área de semicondutores, que congregam as empresas de pesquisa e desenvolvimento. Isso, então, agora está sendo consolidado. Vamos ter uma proposta técnica, primeiro, para discutir essa proposta. nas diversas esferas de governo, ou seja, com o nosso secretário, com o nosso secretário executivo, com o ministro, a mesma coisa do lado do Ministério da Economia. Avaliaremos conjuntamente com o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty vai avaliar, se dentro dessas propostas não contém ainda nada potencialmente ofensivo às regras da OMC e do GAT, para depois submeter ao Congresso. Agora, uma preocupação do setor produtivo, que usa a lei de informática, é de que aquela ideia de como não pode IPI usar crédito tributário, não alcança o tamanho do incentivo que é dado hoje. Você mencionou isso aqui no painel Telebrasil, e disse que, inclusive, existe uma posição no Ministério da Economia tentar, talvez, reduzir o tamanho desse incentivo. Como é que essa coisa está caminhando, e que tipos de benefícios podem ser agregados que não sejam necessariamente tributários? Olha, é um pouco prematuro ainda eu te dizer qual será a solução final. A nossa proposta é que realmente haja o crédito tributário de uma forma mais ampla, um pouco diferente daquele que foi concedido, por exemplo, no Rota 2030, considerando a peculiaridade das empresas. Nós temos realmente empresas, grandes empresas, que são aproximadamente entre 20 e 30 empresas, representam 70%, 80% do total do faturamento das empresas incentivadas, mas nós temos outras 600 empresas beneficiárias, que são empresas de pequeno e médio porte, que tem uma questão chave para a gente, porque essas empresas, elas, inclusive, investem muito mais em P&D do que o percentual mínimo, não que as grandes empresas não façam, não é isso. Mas nós temos dentro desse conjunto de médias empresas e pequenas empresas que não utilizam o mecanismo que um crédito tributário específico relacionado, por exemplo, ao imposto de renda, contemplaria, então elas não teriam esse benefício. Então nós teríamos realmente um impacto significativo. Mas tudo isso agora, sei lá, levantado, justificado, esclarecido e explicado a todos os órgãos de governo. Então nós estamos fazendo um conjunto muito grande de informações, reunindo essas informações, esses dados, relatórios favoráveis, relatórios contrários, para que isso seja, então, incorporado, ou seja, transformado em propostas incorporadas na futura proposta de revisão da lei. Mas é um trabalho árduo, difícil, nós estamos ainda no primeiro momento. Ok?